Nesta terça-feira, uma frente fria vai avançar pelo sul do Brasil e até o fim do dia chega ao estado de São Paulo. No interior do estado e também na região de Presidente Prudente, o dia já vai amanhecer cheio de nebulosidade e já há possibilidade para pancadas de chuva. Na capital, a chuva só chega no período da noite. Ao longo do dia faz muito sol, as temperaturas continuam elevadas, mas durante a noite há possibilidade para chuva forte que pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. O alerta é para temporais.